Olha como os menores e mudou, tá enjoado e gordinho de malote Uns acham que ganhou o verança, outros acham que é carro forte Tá no giro cortando o São Paulo, a procura das bebês de Morumbi Pra cair pra dentro das baladas, e sua mente só se divertir E já virou rote na maneira, nós atacado com as linfeta Que só quer saber de uma zoeira, gozar e furgar a noite inteira Só porque nós tá capa coteira, quer virar a mina de vermelha Só não dá vacilo com bonde, que os menino arranca a cabeça Bico sujo pousado na gente, isso aí tá ficando frequente Talarico caiu na cilada, deu de frente com as balas no pente Eu vou chegar modernizado, diferenciado Se eu trazer é da Tom, eu tô uniformizado Enjoado pra caralho, tu pique jogado caro Se for pra contar